Boa noite. Desejo que todos estejam saudáveis, bem como seus amigos e familiares. O que dizer sobre o ano de 2020? Podemos dizer que foi um ano diferente, mas nem por isso, sem conquistas importantes. Na Uniso, conseguimos realizar tudo o que estava inicialmente programado. Mantevemos os programas institucionais, como o Innovation Year, o Go Beyond, a Administração, os atendimentos psicológicos, entre muitos outros. Publicamos mais dois números da revista Science at Uniso e quatro números do tabloide Uniso Ciência, entre outras inúmeras publicações. Realizamos defesas de mestrado, doutorado, além da colação de grau online de mais de 500 estudantes, agora nossos embaixadores. As aulas foram 100% ofertadas, cumprindo integralmente o calendário acadêmico. Inúmeras lives e semanas de curso foram realizadas online. Obtivemos a aprovação de 17 cursos pelo MEC, com avaliação 3 ou 4, numa escala que varia de 1 a 5. Os investimentos na fazenda fotovoltaica e na modernização da biblioteca e de outros espaços e laboratórios foram completados e investimos novamente na capacitação docente e na infraestrutura tecnológica do ambiente online. Quanto à sustentabilidade, participaremos do Green Metric a partir de 2020, mostrando a nossa atenção às questões ambientais. Eu conversei com dezenas de professores, funcionários e estudantes para ouvir deles os motivos de termos obtido tamanho sucesso. E eles me disseram que o diferencial vem das pessoas. Então, faço uma homenagem às pessoas. A cada palavra que surgir no vídeo foi dita por uma ou várias pessoas com as quais conversei. Aproveito para agradecer pelas contribuições. Em meados de março, fomos colocados à prova quanto à nossa capacidade de resiliência e superação. Ficou evidente que precisaríamos de perseverança, de união, de dedicação, de comprometimento. Mas o que fazer, naquela época, ainda não estava claro. Então, coletivamente e com muita transparência, tratamos de compreender e aprender com a situação. Isso estimulou ainda mais a nossa criatividade, nossa capacidade de adaptação, nos levando a reinventar, a ressignificar muitas das práticas acadêmicas e administrativas. Uma sinergia disseminada levou à modernização das práticas e muitas delas vieram para ficar. Desenvolvemos ainda mais a nossa empatia. Procuramos entender os estudantes e suas necessidades, sejam elas financeiras, psicológicas e de aprendizado. Procuramos entender os professores e funcionários e seus potenciais, gerando uma onda de companheirismo, de colaboração, de acolhimento, de espírito de corpo, de senso de pertencimento, sem precedentes na universidade. Nossa motivação está na nossa missão institucional. Temos um propósito, atender a nossa comunidade para formar pessoas e bons profissionais. Essa confiança da sociedade tem sido o referencial balizador de nosso trabalho. Não deixamos de ouvir a ciência e ter prudência. Estimulamos uma conexão não apenas tecnológica, mas também entre pessoas, que foi fundamental para desenvolver o senso de fraternidade. Continuamos com forte esperança e proatividade, efetivamente mãos na massa, certos de que 2020 foi um ano de conquistas, principalmente porque praticamos muitos dos melhores valores humanos. E 2021? Como vai ser? Contamos com pessoas para prosseguir com os nossos planos. 2021 será um novo ano com mais conquistas. Contamos com todos vocês. Obrigado e fraternal abraço com o devido distanciamento por enquanto. Boas festas e feliz 2021! Boas festas e feliz 2021!